Eu fui lá no banco com o vestimento dos santos Me pararam na saída porque eu não era branco Não entra no espanto, creio no Espírito Santo Eu honro minha família, eu não vou sair roubando Eu ganhei o dom da minha pele escura E você é o dom de uma mente boa Jogar a cor da pele, jogar a cor da lua Mas ela sempre cresce e você só ao fundo Eu não vim da rua, eu sou de família Uma família preta, preta, cor de vida Meu pai batalhou e minha mãe conquistou Me ensinaram que na vida eu sou merecedor Merecedor de tudo que é possível Porque meus sonhos vão da terra ao infinito Passar a minha mensagem para quem quer crescer Se orgulho de ser negro, se orgulho de você Se orgulho de ser negro, se orgulho de você Pararapapá 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 Pararapapá